De Henrique Fernandes, Eu, Espinho Nascia Espinho na rama da flor e, aos olhos da dor, perdi a beleza, a flor colorida em vida e nobreza E eu, um espinho, destino, tristeza Se meu destino é ferido, por que nasci como a flor? Quando a mão rebusca amor, em colheitas de caixões, trazem calos de ilusões pra transpor-se em primaveras Enjardinando mazelas contigo nos corações Dói meu tempo que perdono, por saber que fui coloa da mais um rei da desgraça Onde o mestre, que foi rei, foi espinho e o espinheiro Sangrando a face mágica Num coroar de gordura e sangrando-o Me sangrei E assim banhei-me de mágoa Quando o batismo das águas Não gira na cruz Na coroa de Jesus Vi meu próprio sacramento Escrito no sofrimento Que assim nasci com Deus Eu, espinho Minhas Onde o foco da retina jamais vira minha beleza A flor de uma natureza A flor de uma natureza O colorido E o aroma Enquanto eu, espinho a toma Em esforaços de grampo Pelos fundões destes campos da fotrada do mundo Sem compreender os motivos De ser o que nunca quis Sem compreender o que fiz E o porquê de ser dor Aos poucos Vi que a flor Para ser e ter carinho Precisa passar de espinho E merecer o mandato Nem todo bem É mal Nem toda dor É ferida E compreendi que na vida Até o espinho me enaltece Quando se tem o que merece Em cicatrizes sentidas A mais doce das laranjas Que as geadas deram sabor Depois de serem flor Renasceram para ser fruta E eu Espinho e luto E quem no tronco agarrado Apenas vendo o legado Da fruta Virar o seu Aos olhos da natureza Espinho Espinho e flor Espinho e flor Trazem o mesmo valor A mesma oculha em valina Assim como noite e dia Um depende do outro Para ter razão É sentido Porém Porém Não renego Nem me nego De ser apenas espinho O sereno Deu-me olhos Para olhar os passarinhos A lua deu-me razão De sonhar com o seu carinho Por isso Mesmo em espinho Acaricio o vento Que alenta meus lamentos Em seu cantar silencioso Que deitem Sofrotoso Da pastagem Verdejando Minha sina de espinhante Está no olhar De quem vê E não De quem sente E crê Com olhos De alma E calma Não me olhem como grão Como uma ponta de dança Sou o caminho E a esperança De quem nasce E morre vivo Eternizando o motivo De que o fim É o começo Pois sempre há um recomeço Em meu espírito primitivo Enquanto o tempo o caminho Nem o espinho Me espinha Ao ser E ter seus sentidos O que sou em razão Transede em mim os motivos Que se eternizam na alma E abadurecem apenas Os frutos que o teu Tempo total Eu espinho Eternizendo E nos palos das mãos Que as rédeas e o arado Plantaram o fundo das raízes Deixadas nas cicatrizes Lágrimas Lágrimas de aquisição E por mais que o teu Tentangue Meu destino Sempre estará rodado Em Caraguatá Nos Potreiros Do Rio Grande Tentangue 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 Tentangue